Estamos na Avenida Paulista e hoje a gente veio conhecer o Instituto Moreira Salles. O Instituto está presente em três cidades, Poços de Caldas, em Minas Gerais, Rio de Janeiro e agora recém-inaugurado em São Paulo. Além desse lindo terraço com vista para Paulista, o Instituto tem o objetivo de fomentar programas culturais na área de fotografia, literatura, artes plásticas, música e cinema. Nós vimos também que é atividade de férias e uma programação destinada ao público infantil. O Instituto é mantido pela família Moreira Salles. O prédio de São Paulo são 6 mil metros quadrados na Avenida Paulista, inaugurado em 2017. É ponto de visitação de arquitetos porque é um projeto do Escritório de Arquitetura de Andrade Morettin. Foram seis anos de obras e um custo estimado de 150 milhões de reais. Distribuídos em nove andares. O prédio possui três salas de exposição, a Galeria 1, 2 e 3, que visitamos, um cine-teatro para 150 pessoas e um espaço para eventos. Super fácil chegar, tem o metrô Consolação muito próximo. No primeiro andar tem uma livraria e um café. Nós levamos as crianças que adoraram o passeio. No blog tem mais dicas e se você gostou dessa, curte e compartilha com os amigos. E aí